Todo mundo cantando Uma lua E se faça o chover Quando os riscos têm um lado a chuva Se um pinguinho de tinta Cai num pedaço azul do papel Num instante imagino Uma linda gaivota voar no céu Vai voando Contornando a imensa curva Norte e sul Vou com ela Viajando no Havaí Pequenho e o Istambul Pinto um barco a vela Branco navegando É tanto céu e mar Num beijo azul Entre as nuvens Vem surgindo um lindo avião Rosa e grenar Tudo em volta Colorindo com suas luzes A piscar Basta imaginar Ele está batendo Serena e vindo Se a gente quiser Ele vai pousar Uma folha qualquer Eu desenho um navio de platina Com alguns bons amigos Bebendo de bem com a vida De uma América a outra Eu consigo passar no segundo Giro simples com passo Um círculo eu faço Um menino caminha e caminhando chega no muro E ali logo em frente Esperar pela gente O futuro está E o futuro é uma jornada E aqui tentamos pilotar Não tem tempo Tem piedade Nem tem hora De chegar Sem pedir licença Muda nossa vida Depois convida A rir ou chorar Nessa estrada Nessa estrada Nessa estrada Não nos cabe Conhecer ou ver O que virá E o fim dela Ninguém sabe Que brilho certo Onde vai dar Vão todos Vão todos Vão todos Vão todos Vão uma linda passarela De uma aquarela Que um dia enfim Descolorirá Que descolorirá 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 Amigo é muito Muito mais Do que alguém Pra conversar Alguém pra abraçar Amigo é uma bênção Que vem do coração De Deus Pra gente cuidar É assim que você É pra mim Um tesouro que pra sempre eu vou guardar Amigo eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe Meu amor vai te encontrar Porque é você É impossível te esquecer É impossível te esquecer Amigo eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe Mesmo que eu esteja longe Meu amor vai te encontrar Porque é você É impossível te esquecer É assim que você É assim que você se afim Como uma perna Que eu me abençoei pra encontrar É assim que você se afim Um tesouro que pra sempre eu vou guardar Amigo eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe Meu amor vai te encontrar Porque é você É impossível te esquecer Eu acredito em você Eu acredito nos sonhos de Deus Pra tua vida, amiga Eu oro por você Porque a tua vitória também é minha Amigo eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe Mesmo que eu esteja longe Meu amor vai te encontrar Porque é você É impossível te esquecer Amigo eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe Mesmo que eu esteja longe Mesmo que eu esteja longe Meu amor vai te encontrar Porque é você É impossível te esquecer É impossível te esquecer Amigo eu nunca vou desistir de você Não esquecer